Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Bom, sempre trazendo notícias atualizadas, ok? Olha que legal, deputada da Costa Rica, se bem que é deputada, né, futece político. Da Costa Rica apresenta projetos pra tornar Bitcoin meio de pagamento legal. Mais um país latino-americano se posiciona pra regular as transações. Regular, aí já começou a complicar, vamos lá, olha a vinheta, vamos falar um pouquinho desse caso. Bom, quem quiser comprar hardwallets e ficar seguro, tá? Hardwallets são carteiras frias, né, ou seja, suas chaves privadas nunca entram em contato com a internet. Elas são geradas de forma offline. É a melhor forma de você deixar protegidas suas criptomoedas. Temos várias marcas, as mais famosas do mundo, e modelos novos também. Inclusive da Securex, tá um preço muito bom, que tem um Secure Elements, que a sua chave privada é gerada e fica ali, nunca sai do dispositivo. Beleza? O link vai estar na descrição. Vamos lá. Desculpa. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui. Que é do Livecoins, mas um país latino-americano se posicionou pra regular as transações de criptomoedas. Aí, ó, regular já é complicado. O título é legal, né? Tornar o Bitcoin meio de pagamento legal. Aí já vem com regular. Aí já me ferra um pouco, né? Aí já você é contra. Uma deputada da Costa Rica apresentou um projeto de lei para regular o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas no país, colocando o país como mais um país latino a atender a demanda do setor. Vizinho do Panamá e da Nicarágua, o país é considerado um dos destinos preferidos turísticos da região. Contando, é, Costa Rica eu não quero visitar. Panamá eu já fui ali, quando eu fui pra Cancún, fui, passei só, fiquei só no aeroporto do Panamá. Quero visitar. O Panamá também já começou com um processo para seguir com a adoção de criptomoedas. E o projeto segue em discussão. Isso mostra que região dos países próximos de El Salvador foi cogitada pela adoção feita pelo governo do Nayib Bukele, que já está buscando as vantagens proporcionadas pela tecnologia, principalmente em remessas financeiras. A deputada da Costa Rica quer que o Bitcoin e outras criptomoedas como meio de pagamento. Aí já é legal. Em breve a moeda Costa Riquenha pode ver surgir uma divisa digital do país com meio de pagamento aprovado pelo Congresso Nacional de lá. Isso porque a deputada, Joana Obando, do Partido Liberal da Costa Rica, apresentou um projeto de lei para tornar o Bitcoin de meio de pagamento legal. Assim, na última quarta-feira, a parlamentar apresentou um PL na Câmara dos Deputados que deve dar o Bitcoin status de moedas no país. Isso é legal, dar status de moedas. Se bem que o Bitcoin não precisa dessas coisas, né? É só para falar. O pessoal antes falava, ah, ninguém aceita, né? É só usado para o criminoso, só usado para o deep web. Nenhuma empresa grande tem, né? Nenhum banco, né, vende Bitcoin. Só pequenos países, né? Já, já a gente está dominando o mundo. Proédio de lei propõe autorizar o uso de criptoativos. Criptoativos são ativos virtuais que, dependendo de sua função, podem servir como meio de pagamento da mesma forma que introduz a categorização de Bitcoin e outras criptomoedas como moeda virtual privada da Costa Rica. Caso o Bitcoin venha a se tornar a moeda legal na Costa Rica, o país será o terceiro no mundo a realizar tal movimento. Após o Salvador e a República Centro-Africana. Cara, nessa República Centro-Africana, eu nem estou sabendo. É o Salvador porque é o mais famoso, né? O projeto tem cinco objetivos. Por meio de um vídeo gravado no Facebook, a deputada ainda defendeu que esse é um projeto que visa atrair segurança para criptomoedas no país, dadas as condições que o país gere empregos no setor. Um projeto de lei que pretende que os estabelecimentos de um quadro legalidade e segurança jurídica, provedores do criptoativos, possam investir na Costa Rica e, com isso, gerar empregos. Para isso, foram traçados cinco objetivos principais, que são proteção da propriedade privada virtual, estabelecimento de uma segurança jurídica para transferência de criptomoedas e Bitcoin na Costa Rica, garantia da interoperabilidade de bancos e criptomoedas no país, ou seja, que o banco também possa aceitar criptomoedas e promover esse como território de destaque de investimentos e promover a reativação econômica. Claro, no começo, somente esses pequenos, desculpa, países, né, vão aceitar o Bitcoin, provavelmente, eu não sei se a Costa Rica tem uma moeda própria, mas deve ser uma moeda fraca, né, deles. O caso de El Salvador é que ele utiliza o dólar e os Estados Unidos podem imprimir quanto quiser e a Costa Rica não tem controle sobre isso. Os países adotando Bitcoin, o pessoal vai falar, ah, cara, isso aí não é pré-judicial para o Bitcoin. Não, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né, as moedas tradicionais estão colapsando, né, os países não têm outra alternativa, eles estão imprimindo dinheiro adoidado, né, As criptomoedas e o Bitcoin já é uma realidade, então, sendo uma realidade, não tem como você fugir da realidade e da tecnologia. Ou você volta para a idade da pedra ou você avança. Claro, vamos colocar os CBDCs, igual aqui no Brasil, tudo, mas a chance de proibir, né, já não passa mais na cabeça, né, do pessoal lá, dos governantes de certos países, né, lógico, se você tem uma moeda forte, né, você não vai querer o Bitcoin lá, né, para atrapalhar, tipo Estados Unidos, mas se a sua moeda, ou se você está numa ditadura, né, aí também não. Agora, uma moeda que você não tem controle é 100% descentralizada, mas se você é um país pequeno, precisa captar investimentos, tudo, El Salvador, teve grandes investimentos, grandes empresas indo para lá, inclusive eu vou visitar El Salvador, tá, eu sei que lá não tem uma infraestrutura muito grande, mas na hora que bater num país top, que tem uma infraestrutura legal, você vai ver o que vai acontecer com a Live Network, que já tem mais de 5 mil Bitcoins transacionados diariamente, cara, diariamente não, mas que estão trancados na segunda camada, a Live Network, cara, isso é incrível, eu estou devendo um vídeo sobre a Live Network e sobre o meu Node, que está rodando aí já tem um tempo, e eu vou trazer aqui no canal, tá, mais um recado rapidão, pessoal, dia 8 de novembro vai estar a Satisconf, tá, a CryptoBR vai estar participando dia 8 de novembro lá, beleza, e em São Paulo é uma conferência exclusiva de Bitcoin, Bitcoin, beleza, e vai ter grandes pessoas, olha aqui ó, o Jimmy Song, ele é um dos, né, dos colaboradores do código do Bitcoin, programador, o cara é fera e tem outras pessoas, sei, tiarata, cacá, enfim, beleza, a CryptoBR vai estar lá e vai ter um cupom de desconto aí na descrição de 30%, tá, para quem quiser fazer a inscrição, e hoje à noite vai ter, eu também vou estar no Bit in Rio, tá, que vai ser dia 26 de novembro, é 26? Deixa eu olhar uma olhada que eu sempre esqueço, novembro, blá blá blá, é, dia 26, e vai ter uma Live com o Bitnada e com o Marcelo Paz, beleza, hoje à noite, às 8 horas, não percam, a gente vai falar sobre o Bit in Rio, sobre o mercado, sobre essa altinha do Bitcoin, e sobre esse negócio em outros países, né, estão tentando adotar o Bitcoin como moeda de curso legal, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante, como eu sempre falo, saúde e paz, conhece, hoje à tarde, fui, porque tá a cabeleira do Zezé, né, tá um pouquinho grande, graças a barbiche também, fui!